Olha essa ideia fácil com CD e lata. Eu vou utilizar o papel branco e a cola branca da Tec Bond para fazer a aplicação desse papel na lata e no CD. O objetivo é deixar o fundo todo claro para realçar o tecido que será aplicado daqui a pouquinho. Eu vou espalhando bem essa cola, aplico o papel e depois mais um pouquinho de cola para grudar as pontinhas aí do papel. Fiz o procedimento na lata e agora no CD, dos dois lados. Você pode utilizar papel sulfite, cartolina, qualquer papel branco que você tiver aí na sua casa. E agora no passo seguinte, eu vou utilizar um retalho de tecido para aplicar na lata. Eu vou deixar cerca de um dedo na parte superior e inferior, que é para que o acabamento fique melhor. Mais um pouquinho de cola aí na ponta do tecido e por cima, para não desfiar. Agora eu dobro essas partes aí no fundo da latinha e também na parte superior, para que a borda fique com um acabamento maravilhoso. Olha que ideia fácil, né? Muito top! E aí, agora no CD é a mesma coisa. Eu faço o revestimento de um lado, utilizando a cola branca da Tecbond e o tecido e do outro também. Se você tiver duas estampas que combinam, pode colocar. Vai ficar muito lindo esse porta-treco, porta-canetas. Feito com CD e lata. Já está quase pronto. E aí, ó, passo mais cola branca desse lado, para colocar o outro tecido e recorto as bordas. Para que esse tecido não desfie, eu vou utilizar mais um pouquinho de cola branca em toda a volta. Se quiser impermeabilizar, é só colocar na lata e no CD. Agora é só grudar um no outro e deixar secar bem. Já está pronto o porta-canetas. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E aí, ó, passo mais rápido.